Fala galera, beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera é o seguinte, depois do filme Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, que eu já critiquei aqui no canal, já fiz vídeos falando com, sem spoilers, todas as minhas opiniões e tudo mais, eu fiquei pensando assim, será mano que não tem uma produtora que não conseguiu fazer uma adaptação minimamente ele fiel, sabe? E realmente tem, eu lembrei de uma e vou comparar com esse último filme de Resident Evil lançado até então, mas antes, deixa aquele like mano, é uma adaptação muito boa do clique do seu mouse, é rapidinho, um segundo, é de graça também o seu like e ajuda pra caramba aqui o canal a crescer, tá bom? Se inscreve aí também, caso caiu aqui de paraquedas e tá recebendo todos os vídeos, se inscreve aí pra você receber todos eles, tá bom? E qual adaptação você tá falando, MNest? Conta aqui pra gente que eu também quero saber. O filme Terror em Silent Hill, mano, apesar de muitas críticas que eu tenho ao filme, de ter mudado o protagonista, ter mudado algumas coisas no decorrer ali da história, o filme faz uma adaptação muito boa, sabe? Primeiramente você não tem o protagonista Harry Mason, que eu tava muito ansioso de ver como ele ficaria numa adaptação e sua filha Cheryl e tudo mais, dela fugindo, indo parar lá na cidade de Silent Hill, essas coisas assim que você vê no primeiro jogo, mas a mudança foi ok, tá? Essa seria uma das primeiras críticas que eu teria com relação ao filme, só que eles construíram muito bem, sabe? Essa é uma das principais críticas que eu tenho no filme, no último filme de Resident Evil. A mudança, às vezes, é até bom acontecer pra não ficar tão previsível, assim, o que vai acontecer. Todo mundo que jogou os games e vê uma adaptação fiel ali do filme, vai até ficar ansioso pra ver como é que ficaria. A adaptação, mas já que conhece tudo, vai ficar previsível e ele já vai saber de tudo que tá acontecendo. Então, a mudança ali de protagonista pra Rose, indo lá com sua filha Cheryl e tudo mais, foi uma mudança muito boa, adaptou muito bem a história e construíram essa relação muito bem. Tanto que você vê o filme e se acostuma com ela e você nem lembra mais que existe o Harry Mason lá no primeiro jogo, sabe? Você quer saber a história da Rose e não do Harry, tá ligado? Você já conhece a história do Harry. E agora vamos conhecer ali a história da Rose e de sua filhinha e tudo que tá acontecendo ali na cidade, sabe? A cidade de Silent Hill, assim como a cidade de Raccoon City também é, são personagens também, sabe? Não precisa ser uma coisa ali humana ou um animal pra ser um personagem. O simbolismo dessas duas cidades... Claro que Silent Hill tem um simbolismo maior do que Raccoon City, só que a cidade de Raccoon City, mano, tem o seu simbolismo também porque muita coisa aconteceu lá, o começo de um surto que depois se tornou global, tudo começou ali, teve os personagens que foram pra lá, pras suas diferentes missões e objetivos, tem RPD, tem laboratórios, tem muita coisa, Clock Tower, enfim, tem muita coisa ali concentrada na cidade de Raccoon City. Então por isso que ela é uma personagem. A cidade é, sim, uma personagem e não foi muito bem desenvolvida no filme. Eu entendo, tá, esse lance do baixo recurso ali que os produtores, os desenvolvedores tiveram, os diretores tiveram um baixo recurso mesmo pra produzir, colocar efeitos especiais e tudo mais, só que é o seguinte, galera, tem filmes aí, isso não é desculpa não, tá? Tem filmes aí de baixíssimo orçamento que conseguem desenvolver muito bem seus personagens e não só personagens humanos, mas como entidades mesmo, como uma cidade, enfim, uma casa, sei lá, que são personagens principais ali do filme também. Mas voltando a Silent Hill, teve assim, um orçamento ok pra época, tá? O filme é lá de 2006, teve um orçamento ok e eles conseguiram desenvolver a cidade de Silent Hill como a gente queria mesmo, sabe? Tendo aquela neblina, aquele lance deserto, sabe? Você tá passando por ali totalmente, sabe? Você não consegue enxergar nada. Você tá olhando o horizonte ali, só vê névoa, fumaça, sei lá, mano, uma coisa macabra, tudo abandonado. A atmosfera que você sente nos jogos, você sente no filme também. Não só a cidade também, mano, mas os inimigos, as cenas, os easter eggs, os fanservice que tem muito também. Claro que assim, como eu disse anteriormente, não é uma adaptação fiel à história do Harry Mason lá do primeiro jogo. Mas você tem uma empatia ali com a história que, apesar de você entender que não é algo 100% fiel, você tem a empatia de que, mano, eu quero saber sobre essa história. Como se fosse uma adaptação de um Silent Hill 1.5 ou de um Silent Hill num outro universo, numa reimaginação. Você fica empolgado sobre essa nova história que os roteiristas estão passando pra gente. Tem elementos ali do primeiro jogo que você vai ver, você vai enxergar, você vai sentir ali que você já viu isso lá no jogo. Mas você fica querendo saber mais sobre essa história que você entende que é uma história à parte. Mas não só também nos personagens, não só também na cidade, as cenas, sabe? Você fica realmente preso com tudo ali que tá acontecendo. Aparece a Cíbil também, aparece a Alessa, aparece outros personagens que você vê no filme. E também tem as cenas memoráveis, mano. É uma cena mais memorável que a outra, sabe? Tem um momento que a Rose, ela chega num banheiro, mano. Precisa respirar a fundo aqui porque essa cena, mano, eu lembro que eu me tremia de medo. É porque ela chega num banheirinho ali, tranquilaço. Não muito tranquilo porque chegar num banheiro abandonado, sei lá, febendo, todo horroroso, não é nada muito bom de se ver, tá ligado? Então não é muito tranquilo isso. Mas aparentemente tava tranquilo, sabe? Mas do nada, mano. As paredes ali começam a descascar, aparecem as grades, que são características ali de todo o universo Silent Hill, porque quando a cidade muda, ela não fica uma cidade normal ali com névoa, tá ligado? Ela fica uma cidade de grades, tudo muito dark, obscuro, uma, sabe? Uma obscuridade, uma escuridão, sei lá, mano. Tô tentando achar palavras aqui pra descrever isso. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Principalmente acontece muito disso no 3 também, sabe? No Silent Hill 3 do jogo, com a Header lá e tudo mais. Você tá andando em grades ali, as paredes se transformam, se transformam, fica tudo muito obscuro, sangue, ferrugem. E o filme recria muito bem isso. E do nada, mano, aparece um, sei lá, velho, aparece um troço lá, um humano todo distorcido e parte pra cima da Rose e que, mano, você fica preso nessa cena, você fica tremendo ali de medo, tipo, sai dali, pelo amor de Deus! Sai desse banheiro aí, então você vai morrer, tá ligado? Você sente na pele lá da personagem. Tem a cena das enfermeiras também, que elas foram recriadas 100% fiel ao jogo, mano. E não só a caracterização delas também, mas também os movimentos, assim, porque tem uma hora que a protagonista chega num local e tá lotadaço de enfermeiras, mano. E aí, ela precisa passar por ali e elas ficam se contorcendo, se mexendo ali e tem hora que elas ficam paradas, depois começam a se contorcer de novo. É igualzinho lá no jogo, tá ligado? Então tem como fazer, o Capcom, o Sony, tem como produzir algo fiel com um baixíssimo orçamento também, sabe? É só você colocar uma caracterização mais parecida, tá ligado? Tem como fazer. E essa cena você fica, mano, arrepiado, porque ela tá rodeada ali de enfermeiras e, mano, se uma vez já era, vai ser, sei lá, mano. Nem quero saber o que aconteceria com o protagonista se todas aquelas enfermeiras pegassem ela ali naquele momento, sabe? Tem a cena da sirene também, que é muito bom quando toca, todo mundo entra lá na igreja, sabe? E aí aparece o Cabeça de Pirâmide, que esse também, mano, tá 100% fiel, tá um brutamuntis ali, fortão. Claro que no jogo ele não é tão grande assim como é mostrado no filme, porque nessa cena ele pega uma mulher, levanta, ela arranca a pele, tá ligado? Faz uma coisa cabulosa ali. Essa cena é muito da hora também. Claro que o Silent Hill 2, sabe? Ele fugiu muito ali, ele mudou muita coisa também, mas fugiu muito. Então eu cito aqui só o terror em Silent Hill, que é o primeiro, porque apesar das críticas que eu tenho sobre ele, tem muitas cenas memoráveis, você tem empatia com os personagens, você entende as mudanças, você entende o desenvolvimento dessas mudanças também, o que não aconteceu com Resident Evil, é o bem-vindo à Raccoon City. Teve mudanças, mas foi tudo muito ruchado, sabe? Ao mesmo tempo que tem um ritmo lento, as coisas foram ruchando. Não sei se ficou claro pra vocês entenderem, porque eles não conseguiram construir muita coisa, sabe? Tem ali as mudanças pontuais, mas precisa de uma construção melhor, e o terror em Silent Hill tem essas construções, sabe? Então por isso que eu acho, na minha opinião, talvez você pode citar um outro filme aí que adaptou muito bem uma obra lá dos jogos, mas eu fico com o terror em Silent Hill, porque ele conseguiu adaptar muito bem os elementos do filme. Se você concorda comigo, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês também, tá bom? E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau.